O canal do YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, vamos? Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e não esqueça de acionar o sininho. E também, por que não, enviar a sua história, escrever a sua história. Todos nós temos uma história. Mande para esse e-mail cartasaudadeelicorreia.com Estou esperando a sua história para poder narrá-la aqui no nosso canal. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, traição, vingança, prisão e perdão. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Mas de verdade, não estou nem aí para o que os outros vão pensar. Para mim, e o que importa, sou eu. Estou tomando a decisão certa e reparando um erro que eu mesmo cometi. Me chamo Gilberto. Tenho 39 anos. Minha companheira se chama Daiane. E tem 34 anos. Nós dois estávamos nos preparando para casar. Juntos estávamos mobiliando uma casa de sítio em Atibaia. Ela tem dois filhos de um outro relacionamento. E eu tenho um filho também de um outro relacionamento. Estava tudo indo muito bem entre nós. Não víamos a hora de estreitarmos os nossos laços. Vivermos a felicidade juntos. Vivermos o verdadeiro amor no nosso lar. Mas não sei o que se passou na minha cabeça. E acabei me envolvendo com a sobrinha dela de 15 anos de idade. Daiane descobriu a traição 15 dias antes do que acabou fazendo comigo. 15 dias antes do que ela fez comigo, ela descobriu. E no dia 22 de dezembro de 2023, colocou em prática a sua vingança. Furiosa, daiane comprou uma lingerie linda, esplendorosa. E preparou uma suíte para uma noite de amor comigo. Mas, por tudo aquilo que ela preparou, seria a mais linda noite de amor. Daiane linda, maravilhosa, com aquela lingerie, que até me faltou ar. Ela apaga a luz e acende o abajur. Sabe o abajur quase apagado? Somente aquela penumbra no quarto. E vem então sobre mim. Eu nu, ela com aquela lingerie. E aos poucos, na penumbra do quarto, naquela luz quase apagada, eu fui tirando a sua lingerie. E entre abraços e beijos, as carícias mais íntimas começaram a acontecer. E daiane foi indo, foi indo, até que chegou lá. E entre momentos de prazer, e entre momentos de loucura, ela pegou um elástico, um elástico, e amarrou esse elástico. Ela prendeu esse elástico em torno do meu pênis. Disse que era pra eu sentir mais prazer ainda. Ela pegou aquele elástico, colocou bem assim, bem assim mesmo, no pé do pênis, pra eu sentir mais prazer. E de repente, sem que eu imaginasse o que ela estava preparando, ela, daiane, pega uma navalha. Eu estou ali, de olhos fechados, vivendo todo aquele prazer. Ela, que prendeu o meu pênis com aquele elástico, e de repente, de repente, eu sinto algo que não foi prazer. Uma dor descomunal. Uma dor indescritível. Naquele instante, Daiane acabou de dar uma navalhada no meu pênis. Ela cortou o meu órgão genital. Ela cortou com navalha. Em seguida, Ela fotografou. Ela tinha preparado tudo. Estava ali, inclusive, o celular. Ela fotografou o pênis amputado. Tirou foto. Inclusive, Ela pega o pênis cortado E joga no vaso sanitário. E deu descarga. Pra assim ter certeza De que eu não teria condições De fazer um reimplante. Imaginem a dor. Imaginem o desespero. O meu desespero. Ela, em seguida, Sai de casa. E eu, Cambaleando, Todo ensanguentado, Em busca de ajuda. Pedindo socorro, Socorro, Socorro. Fui socorrido por vizinhos. Levado para o hospital. E Daiane se entregou. Se entregou Confessando o crime cometido. A amputação do meu pênis. Bem ali embaixo. Sim, bem ali embaixo. Ela jogou, inclusive, O meu pênis No vaso sanitário. E deu descarga. Ela se entregou. E continua presa Até hoje. Eu, Eu já passei por várias cirurgias. E ainda estou em fase De recuperação Para quem sabe Futuramente Poder fazer Um implante peniano Que Me foi oferecido Por um médico Que ficou comovido Com a minha situação. Claro que eu fiquei Muito revoltado. Não queria Nem pensar Nem pensar Em ouvir Falar O nome dela Achava Que ela tinha que pagar Mesmo pelo que ela fez Imagine Uma mulher Fazer isso com um homem E se todas as mulheres Que forem traídas Resolverem fazer o mesmo Que a minha fez Daqui a pouco Não teremos homens Mas Sabe Todos serão Amputados Com Com o seu membro Peniano Eu fiquei Bastante revoltado E com razão Não queria Nem ouvir Falar o nome dela Achava Achava Que ela tinha Mesmo Que pagar Por tudo Que fez Pois ela Chegou ao extremo Ao extremo Imaginem Amputar O meu pênis E jogá-lo No vaso sanitário E dar a descarga Mas Recebi uma carta dela Da cadeia Me perguntando Como eu estava E outras coisas mais Ela escreveu E isso Me fez Refletir E me fez Repensar Aquele ódio Aquela raiva Ela tem que pagar Tem que pagar Tem que pagar Afinal de contas Se eu não tivesse Feito O que eu fiz Se eu não A tivesse traído Como traí Com a sobrinha dela Nada disso Teria acontecido Nada disso Estaria acontecendo Se eu não Tivesse tido Relações sexuais Com a sobrinha dela E ainda No dia Do aniversário Dela Sim Aniversário Da Daiane Isso não teria Acontecido Então Pensando bem Pensando bem Daiane É uma mulher Maravilhosa Amorosa E que me ama Ela não merecia Ser traída Da forma Que eu a traí Com a sua Própria sobrinha E além de tudo Ela foi exposta Para todo o país Não me importo Com o que os outros Pensam O que realmente Importa Agora Hoje É o que eu sinto Por ela E o que ela Sente por mim E por isso Dia 15 de março Eu respondi A carta Que eu recebi Dela E começamos A trocar Correspondências Eu vou Até o fim Até o fim Agora eu decidi Eu vou Até o fim Para poder Tirar Daiane Da cadeia Tirar Daiane Da prisão E essas São as últimas Cartas Trocadas Entre nós Dentre muitas Que eu tenho Certeza Virão Mas espero Que Daiane Saia da cadeia Em breve Eu até Quero que O Eli Correa Leia A carta Que Daiane A última Carta Que ela Me mandou Ei Minha vida Nem acredito Que recebi Uma carta Sua Fiquei Muito feliz De fato Pois imaginei Que nunca mais Teria qualquer Tipo De contato Com você Não estou Bem Obviamente Tanto pelo Que aconteceu Quanto pela Saudade Dos meus Filhos Você sabe A mãe Que sou Para os Meninos Até mesmo Para a Lolo Sua filha Gilberto Com aquela Outra mulher Eu sinto Muita falta De todos Vivíamos Tão Felizes Éramos Muito Felizes Mesmo Estávamos Reformando A casa Compramos Um carro Novo Nossa Casa Ia ficar Linda Toda Planejadinha Nossos Filhos Estavam Felizes Eu tenho O meu Jardim No dia 10 de Janeiro Íamos Fazer Uma Mudança Lembra Você disse Que trocaríamos Alianças Não vou Dizer Que a Nossa Vida Era Perfeita Porque Perfeito Mesmo Só Deus Mas Nossa Vida Era Boa Era Maravilhosa Mas Olha No que Deu Lembra Quando Dissemos Que Seria Só Nós Dois Lembro Disso Todos Os Dias Era Tudo Como Nós Sonhávamos Hoje Não Tenho Nada Só Um Uniforme De Presidiária E Duas Calcinhas Para Usar Só Isso Você Sabe Como Sou Com A Minha Higiene Estou Há 60 Dias Usando Só Essas Duas Calcinhas Só Essas Duas Roupas Íntimas Não Tenho Creme Nem Shampoo Não Tenho Um Aparelho Decente Para Me Depilar Não Tenho Literalmente Nada Mas Tenho A Minha Fé Que É Tudo Você Sabe Melhor Do Que Ninguém O Que Sinto Por Você Tudo O Que Aconteceu Foi No Momento De Cegueira Foi Uma Parte Emocional Que Tomou Conta De Mim Sempre Te Falei Que Os Melhores Momentos Do Meu Dia Eram Quando Você Chegava Do Trabalho A Noite E Me Dava Um Abraço Tudo Isso Era Maravilhoso Pelo Menos Para Mim Uma Pena Que Você Não Via A Mulher Que Tinha Ao Seu Lado Eu Não Mereci Nada Do Que Você Fez Nada Disso Logo Eu Que Era Livre E Independente Trabalhava Duro De Dia E De Noite Estou Ficando Desesperada Neste Lugar Sem Conforto E Com Banho Gelado Você Você Perguntou Se Eu Estava Trabalhando Ainda Não Me Ofereceram Serviço Aqui Mas Não Aceito Porque Quem Trabalha Passa Pela Revista Íntima E Tem Que Tirar Toda A Roupa Já Imaginou A Vergonha Se As Funcionárias Descobrirem Que Eu Só Uso Duas Calcinhas Que Eu Não Me Depilo Ninguém Veio Me Visitar Porque A Cadeia Onde Estou É Longe Para Mim Está Sendo Uma Tortura Ficar Sem Trabalhar E Com Saudade Dos Meus Filhos Dos Bichos E De Você Estou Péssima Emagreci Bastante Tenho Que Compartilhar A Sela Com Duas Garotas Que Às Vezes Nem Tomam Banho Já Chorei Muito Por Tudo Principalmente Por Estar Longe De Você Meu Alicerce Sinto Muito A Sua Falta Temos Muito Que Conversar Olha Não Sei O Que Será De Nós Quando Sair Daqui Porém O Amor Não Acaba Do Dia Para Noite Quero Que Saiba Que Te Perdo E Peço Também Perdão Para Você E Para Sua Família Obrigada Por Querer Me Ajudar Mas O Que Realmente Preciso É Sair Daqui Faça Alguma Coisa Para Que Isso Aconteça Por Favor Eu Eu Preciso Sair Daqui Teria Como Você Me Visitar Continue Me Escrevendo Cartas Manda Toda Semana Fotos Suas E Das Crianças Estou Escrevendo Essa Carta De Madrugada Com Pouca Iluminação Desconsidere Por Favor Os Erros De Português Coloquei A Nossa Vida Nas Mãos De Deus Se For Da Vontade Dele E Da Sua Claro Vamos Reconstruir As Nossas Vidas Quando Sair Daqui Vamos Eu Te Amo Te Amo Te Amo Te Amo E A Minha Resposta Para Ela Daiane Daiane Meu Amorzinho Espero Que Você Esteja Bem Apesar De Saber Que A Vida Na Cade É Desumana Recebi A Sua Carta E Fiquei Muito Chocado Com Seus Relatos Estou Muito Triste Com As Suas Condições Precárias De Higiene Logo Você Que Sempre Foi Tão Vaidosa E Tomava Tantos Banhos Por Dia Isso Tudo Aumenta A Culpa Que Eu Sinto Por Ter Te Traído Tenho Consciência De Que Foi A Partir Desse Deslize Que A Nossa Tristeza Começou Assim Como Você Também Acredito Que Tudo Isso Que Estamos Passando Seja Um Propósito De Deus Se Você Puder Acredita Em Me Eu Trocaria De Lugar Com Você Pois Eu Te Amo Muito Além Da Tragédia Que Aconteceu Em Em Passado No Passado Por Que As Pessoas Estavam Me Atacando Me Chamando De Pedófilo Coisa Que Eu Nunca Fui Por Essas Coisas Que Eu Não Queria Saber Mais De Você Disse Que Você Deveria Pagar Pelo Que Fez No Entanto Diante De Tudo Que Você Está Passando Acho Que Você Já Pagou Até De Mais Não suporto a humilhação pública de ter a sua foto tirada na delegacia E divulgada nos meios de comunicação como se você fosse uma criminosa Coisa que eu sei que você nunca foi Pelo contrário, você sempre foi carinhosa, companheira, mulher guerreira, trabalhadora Mãe presente dos seus dois filhos e até da minha pequena Lolo Que nem sua filha é Dormindo sozinho, onde era pra ser o nosso quarto Reflito longamente sobre nós dois Sinto a sua falta todos os dias Nós realmente nascemos um para o outro Olha, não me interessa o que as pessoas vão falar sobre a minha decisão Vou responder a pergunta que você fez na carta Eu já te perdoei Eu entendo os seus motivos Temos planos de viver juntos para sempre Estávamos no auge da paixão Montando uma casa linda pra morarmos Eu vi e estraguei tudo O meu coração está partido em pedaços Porque seus filhos estão separados longe da mãe E perguntando por você todos os dias Até os meus gatos e cachorros sentem a sua falta Ganhei uma prótese piniana de um médico Ele disse que vai implantar em breve Apesar de tudo ter cicatrizado direitinho Passei por momentos difíceis Inclusive sofri muito por causa de uma infecção Mas vou ficar bem, prometo Fiquei muito preocupado com as suas dificuldades aí na cadeia Vou providenciar roupas íntimas novas pra você E dinheiro pra você comprar produtos de higiene pessoal Pretendo te fazer uma visita tão logo seja possível Hoje vou te dizer o que se passa no meu coração Quero que você saia daí o quanto antes Para cuidar dos seus filhos E também de mim Estou contando os dias pra você voltar pra casa No dia em que a justiça te libertar Saiba que estarei no portão te esperando Com os braços abertos Tenha muita fé Creia em Deus Que tudo vai dar certo Eu te amo, minha vida Eu te amo É isso, Elin Correia A minha história de vida Mas que eu desejo de verdade Que ainda possa ter um final feliz Ao lado da pessoa que eu amo Eu sei que cometi um erro E Daiane também Mas um perdoou o outro E volto a repetir Quem nunca errou Que atire a primeira pedra Ela talvez não deveria ter cortado o meu pênis Ela não deveria ter decepado o meu pênis Mas eu também não deveria ter traído Daiane Eu não deveria ter traído Com a sua sobrinha de 15 anos Então Eu fui o culpado de tudo o que aconteceu Por isso Eu te perdoo Meu amor E não vejo a hora de você sair da cadeia Para estar à sua espera de braços abertos E recomeçarmos a nossa vida Juntos E tenho fé Que seremos felizes Felizes para sempre Essa é a minha história História que a vida escreveu Que saudade de você Traição Vingança Prisão E perdão História do canal Youtube Eli Correia Oficial Vibe Oficial Você